PEDRO E JOÃO Subiam ao templo pra oração Pois era chegada a hora da Santa Comunhão Para lá se dirigiam com muita dedicação E também era levado aquele pobre varão Desde o ventre materno era coxo e não andava Colocava ali na porta pra pedir aos que entravam Uma esmola por favor Certamente assim falava Estendendo a sua mão A todos que ali passavam Foi naquele momento que estendeu a sua mão Pois ali ia chegando Pedro e também João E o coxo olhando a eles com muita atenção E continuava estendida a sua pobre mão E olhando para o coxo Então eles me disseram Não temos prata nem ouro O que temos estudaremos Em nome de Jesus Cristo O amado Filho de Deus Que levanta e caminha Que o povo louvava a Deus O amado Filho de Deus O amado Filho de Deus Perdido na noite Sem marco e sem norte Eu sigo na estrada Seguindo egoísmo E quanto mais medo Mais perto da morte E quanto mais medo E quanto mais medo Mais perto do abismo E quanto mais medo Mais perto da morte E quanto mais medo E quanto mais medo Mais perto do abismo Ó Cristo piedoso, tiraste a cegueira Enchi a minha alma de imenso terror Estava em meus pés o inferno a fogueira Mas tu me gritaste, mas tu me gritaste Sou teu salvador Estava em meus pés o inferno a fogueira Mas tu me gritaste, mas tu me gritaste Sou teu salvador Sou teu salvador a tempo não tarde Por ti fui levado aos braços da cruz Escravo do inferno, tirei-te as algemas Estás livre o que queres Estás livre o que queres Mais trevas ou luz Escravo do inferno, tirei-te as algemas Estás livre o que queres Estás livre o que queres Mais trevas ou luz A luz eu pedi para o meu coração Esgravo do vício e cansado era velho E tu me apontaste feliz salvação De graça nas páginas, de graça nas páginas do Santo Evangelho E tu me apontaste feliz salvação De graça nas páginas, de graça nas páginas do Santo Evangelho Então fui beber desta água da vida Na fonte divina dos teus testamentos Pois para salvar a minha alma perdida Em ti, meu Jesus, em ti, meu Jesus Tenho os meus pensamentos Pois para salvar a minha alma perdida Em ti, meu Jesus, em ti, meu Jesus Tenho os meus pensamentos Em ti, meu Jesus Em altas horas da noite Sempre começo a pensar Na gloriosa vida de Cristo Que um dia vai voltar Buscar a sua igreja Com grande esplendor de luz De anjos acompanhar Do nosso Salvador Jesus Nas dúvidas vai aparecer E sua igreja Vem receber Não espere mais, meu amigo Te prepara mais, meu irmão Não olhe mais, meu irmão Não olhe mais para os lados Não perca a salvação Cuide da tua vida E ajude o teu irmão O salmo 133 Que nos fala de união Pra levar uma alma a Cristo É preciso muita oração Vamos andar no caminho Jesus Cristo Jesus Cristo nos convidou Vamos aprender com o Mestre E assim Ele nos ensinou Sou manso e humilde Descanso e encontrareis Andando com o Senhor Viveremos alegremente Jesus foi preparar lugar Pra vivermos eternamente Adeus, adeus Irmãos, 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 queridos Nos tornaremos a nos encontrar Aqui na terra Não sei, o Senhor sabe Mas queremos sempre a Jesus louvar Hoje estamos aqui reunidos Hoje estamos aqui reunidos Jesus nos tem concedido assim Conseguiria ficarmos neste lugar Mas ainda hoje não será o fim Porque Jesus, o Filho de Deus Ainda está dando uma oportunidade Aqueles que em nosso meio Desejam conhecer aquela cidade Queridos irmãos, irmãos, em Jesus Cristo Nos despedimos Nos despedimos com a paz do Senhor Essa paz que o mundo não dá Mas Jesus diz que é o volador A paz do Senhor Jesus É a verdadeira salvação A paz do Senhor Da igreja de Cristo Aqui na terra Que vai morar Lá na vela ciã Mas enquanto aqui estivemos Com Jesus Cristo Vamos caminhar Porque andando Neste caminho Nos serviremos Como Salvador Moral 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Não precisava, pode ser tanto vexane Uma morte tão infame, o meu salvador amado Não se queixou, não gemeu, não reclamou Mas somente exclamou, tudo está consumado Jesus é meu, por mim morreu numa cruz Pra me dar a sua luz, ele foi condenado Não tinha culpa, era santa a sua vida Mas pelas suas feridas eu também já fui sarado Porque foi subindo como um renovo perante eles E como raiz de uma terra seca Não tinha parecer e nem formosura E olhando nós para ele Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos Era desprezado E o mais indigno entre os homens Homem de dores E experimentado nos trabalhos É comum do que os homens escondiam o rosto Era desprezado E não fizeram dele caso algum Verdadeiramente ele tomou sobre si As nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si E nós o reputamos por aflito, ferido e oprimido Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados Jesus é meu Por mim morreu numa cruz Pra me dar a sua luz Ele foi condenado Não tinha culpa Era santa a sua vida Mas pelas suas feridas Eu também já fui sarado Nesta nossa caminhada Para o céu vamos andando E o nome de Jesus Cristo Vamos sempre glorificando Carregando a nossa cruz Pra Jesus sempre cantando E a cada dia que passa Ao céu vou me aproximando Neste mundo de aflição Não dá mais para morar Morando ao Senhor eu peço Em breve vem nos buscar Queremos ir para o céu Com Jesus Cristo morar Resultar de toda a bênção E nunca nos separar Ao céu o caminho é longo Com Cristo chegaremos lá Vai ser muito glorioso Quando lá no céu chegar Vamos receber a coroa Coroa de glória será Cada cantão do vitorioso Que o salvo receberá Vamos nos unir irmãos Pra Jesus vamos trabalhar Vamos ganhar as almas Pra o Senhor apresentar Com a ajuda do Espírito Santo Nos surgindo pra cantar E ouvindo estas mensagens A Jesus venham aceitar Com a ajuda do Espírito Santo A Jesus venham aceitar Com a ajuda do Espírito Santo Com a ajuda do Espírito Santo A Jesus venham aceitar Com a ajuda do Espírito Santo A Jesus venham aceitar Com a ajuda do Espírito Santo A Jesus venham aceitar Com a ajuda do Espírito Santo A Jesus venham aceitar Com a ajuda do Espírito Santo A Jesus venham aceitar Com a ajuda do Espírito Santo A Jesus venham aceitar Não andai preocupado com este lugar Nesta terra tudo um dia Nós sabemos que vai mudar No evangelho de Mateus pode examinar Capítulo 6, versículo 19, escrito está Os ladrões roubam e se consomem, vai terminar Vamos a juntar ali no céu, muito além do véu Porque ali nenhum ladrão poderá entrar Nem a traça, nem a ferrugem, lá no céu não existirá Não a juntar em tesouro aqui, meu irmão Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o teu coração Não andai preocupado no teu querer Ao que há vez de vestir ou de comer Se olharmos para as aves lá no céu E fazemos uma comparação Com o cuidado que Deus tem e tudo provém Não deixando de soltar nada Do vestimento até a morada Por isso vós digo Não andei cuidadoso quanto a vossa vida Pelo que há vez de comer ou de beber Ou o corpo pelo que há vez de vestir Mas olhai para as aves do céu Que nem semeiam, nem cegam Nem a juntam em celeiro Mas vosso Pai Celestial as alimenta Não temos nós muito mais valor do que elas? Olhamos para os lírios como crescem e são belos Nem mesmo Salomão em toda sua glória Se vestiu como qualquer deles Pois se Deus assim vestiu a erva do campo Não nos vestirá muito mais a nós? O nosso Deus sabe daquilo que nós precisamos Mas primeiro vamos buscar o seu reino e a sua justiça E todas outras coisas vos serão acrescentadas O cuidado que Deus tem e tudo provém Não deixando de soltar nada Do vestimento até a morada Hoje estamos comemorando Mais um aniversário Mais um aniversário Uma data muito importante Que começou lá no Calvário A igreja de Jesus Cristo Sempre com esta união Pois assim é vencedora Porque vive em oração Queridas irmãs em Cristo Jesus vos tem contemplado Jesus vos tem contemplado Cantando em oração Vocês são os baluartes Da igreja de Jesus Sempre serão vencedoras Se unidas carregarem a cruz Esta igreja é vitoriosa Porque vive em união Nós vamos nos unir A este ciclo de oração Antes vivia muito atarefado Era pouco tempo Muito ocupado Hoje é diferente Nesse caminho Jesus me guia Não ando sozinho Vou andando com Cristo Jesus Ele me ajuda Ele me conduz Oh meu irmão Jesus é o caminho É muito precioso Não ande sozinho Hoje vivemos muito diferente Servindo a Jesus Porque somos crentes Andando na luz Do meu salvador O Filho de Deus Nosso Criador Oh meu irmão O Senhor virá Que a sua igreja O céu levará Tumes cuidado Andando sozinho Muito atarefado E o céu Tudo ao nosso caminho Amém.